Oi pessoal, vim gravar o último vídeo do hotel aqui do Sesc, hoje infelizmente é o último dia e a gente pegou um sol, só dia de sol, maravilhoso, ali tem um ponto do helicóptero, acho que é da Brigada, do Salva Vidas mas nos quartos tu não escuta nada, assim, é bem tranquilo, olha o que eu posso dizer desse hotel aqui é o hotel mais tranquilo, mais organizado que eu já fiquei, é muito familiar, aqui tem a quadra do futebol ontem o pessoal fez um futebolzinho aqui, tava bem legal, lá eu já tinha mostrado uma quadra de areia eu vim mostrar uma visão geral pra vocês aqui, mas olha que lugar bacana pra vir com a família olha a pracinha pras crianças, isso aqui lota de tarde, tudo muito limpinho e assim ó, dos funcionários do Sesc, tu não vê funcionário eu acredito que deva ter muito funcionário nesse hotel, mas tu não vê, sabe, tudo é limpinho, o serviço é ótimo e é engraçado que tu não vê assim as pessoas, aqui tem uma duchinha, antes de entrar nas piscinas tem que ir na ducha essa área que vocês estão vendo aqui é a área das crianças, é bem familiar, o hotel é muito familiar tu não vê barulho, tu não vê música, tu não vê desorganização olha, parabéns mesmo pro Sesc, porque não deve ser fácil manter toda essa estrutura e o pessoal também muito educado, tu não vê lixo, tu não vê sujeira aqui é uma visão geral dos quartos, a gente tá nesse quarto aqui que tem uma canga pendurada vou fazer o último vídeo pra mostrar pra vocês do último dia tá muito lindo, as crianças e a piscina ela vai rasinha e vai afundando assim aos poucos pode ver, as crianças ficam sozinhas, ó, com as boinhas aqui, os pais bem de boa na volta da piscina todo mundo traz chimarrão como eu já tinha comentado nos outros vídeos, o pessoal traz a bebida também eu acredito que não só compram aqui, mas compram no supermercado e trazem pra consumir o pessoal não implica aqui é a piscina térmica, eu já tinha feito um vídeo aqui, mas pra mostrar uma última vez e lá é uma jacuzzi, eu falei sábado, mas é uma banheira de hidromassagem pessoal aqui lotado também, aqui abre das 9 às 10 da noite eles abrem porque é muito quente sábado e domingo aqui lota então é melhor pro fluxo das pessoas, ó, as crianças ficam bem livres aqui tem um barzinho tem bebida não alcoólica, alcoólica e é muito barato tudo que tu vai consumir aqui é em conta, sabe, vale a pena aqui é uma mesinha de sinuca pra usar os jogos tu vai lá e dá o número do quarto tem um cartãozinho que o Sesc apresenta e aí tu retira os jogos depois tu tem que se comprometer de entregar lá pro pessoal e eu achei muito boa a ideia dos sofás os sofás são todos de plástico tipo, tu pode vir molhado claro que o ideal não é, né, mas tu pode estar molhado e sentar nos sofás que não vai ter problema nenhum melhor pra manutenção deles, né aqui é a piscina dos adultos, aqui é um pouco mais funda então aqui fica mais pessoal assim, mais de idade, mais casal quem ter criança acaba indo mais pro outro lado mesmo então é todo mundo com seu chimarrão e o jardim muito bem cuidado vocês olhem a limpeza do lugar é muito legal aqui é uma das entradas principais tem uma lancheria tudo muito bem feitinho as comidas aqui tem uma selinha pras crianças crianças ficam jogando joguinho aqui sempre tem criança jogando aqui é o saguão principal aqui é a recepção mais uma sala de descanso aqui uma, duas tem bastante salinha pro pessoal banheiro tem muito banheiro também e tudo muito limpinho salinha de jogo de carta aqui é a salinha de vídeo e leitura que eu já tinha mostrado aqui é a salinha de jogos tem muito jogo pras crianças e olha que legal dois videogames joguinho do Street Fighter aqui do meu tempo, né? eu chamava assim a academia tá fechada mas só pra vocês terem uma visão geral da academia eu vou mostrar a lista de joguinhos que tem aqui ó, aqui é tudo que tem de joguinho muita opção ó, as crianças ficam brincando aqui tem uma mesinha de cambal ó, paquete ó, o wi-fi aqui é livre eu já tinha mostrado num vídeo mas vou mostrar de novo aqui tem uma biblioteca uma salinha de leitura tu observa muito muita gente leu no livro é muito legal em volta da piscina talvez seja por isso que seja tão tranquilo aqui tem um muralzinho com os avisos da recriação aqui eles tem uma salinha agora tá fechado mas é onde eles fazem a recriação com o pessoal teve show de mágica teve dança pros adultos e pras crianças tudo que tu faz aqui é muito familiar dá pra todo mundo aproveitar agora aqui eu vou subindo pros quartos a gente tá no segundo piso deixa eu mostrar pra vocês os corredores ó é bem amplo como pode ver tem mais o outro lado lá e aqui dá já o acesso pros quartos tu só vê carrinho assim pela manhã e tu não vê assim como eu falei os funcionários tudo é muito limpinho olha com certeza um dos melhores hotéis que eu já fiquei mais uma vista do quarto olha que lindo olha que dia de sol maravilhoso ó nos quartos eu achei mostrar vou mostrar de novo tem os varalzinhos pra estender a roupa olha que vista pra guardar a imagem olha como é que ficou o quarto três dias de bagunça olha a mulherada três mulheres olha só isso aqui só as minhas ainda falta a da Nath a da Bru Bru eita que bagunça que bagunça oi está do banheiro vixi Maria ó agora a fila pra nós almoçar pra nós ir embora eeeh oi pena que acaba vamos indo pro restaurante ó o restaurante aqui é que a gente toma os cafés da manhã as comidinhas tudo muito gostoso tudo bem amplo bem claro bem limpinho que lugar legal muito bacana ó sopinha de capelete comidinha muito gostosa ai que delícia e aqui termina a nossa viagem eu amei ficar aqui no Sesc tudo muito bom tudo muito legal muito bacana espero ter oportunidade de voltar aqui de novo e vida longa ao Sesc que continue tendo a sua excelência nos atendimentos e espero que vocês gostem do vídeo até o próximo